Olá, galera! Na câmera escondida de hoje, a pessoa que for usar esse álcool em gel terá uma surpresa. E o que será que vai acontecer? Mas olha, um recadinho. Este produto aqui é composto por água e não faz mal nenhum à saúde. Ah! 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 Ah O que é isso? 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 O que é isso?